Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quero algo simples como versos que um dia fiz Que o vento espalhou e trouxe o seu sorriso Num jardim tão perto de mim É tudo Pra mim isso basta por ser Tudo Para mim eu desalvo quando me calo Você é meu abandono É tudo que eu tenho Eu desalvo quando me calo Você é meu abandono É tudo que eu tenho Corres novas Sobrepondo sombras Foram tatuadas em mim Uma flor, um castelo, uma escada Que me leve até onde você está Lá me ame e eu sinta Tudo 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 Para mim eu desalvo quando me calo Você é meu abandono Você é meu abandono É tudo que eu tenho É tudo que eu tenho Eu desalvo quando me calo Você é meu abandono É tudo que eu tenho É tudo É tudo 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 Para mim Tudo 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 Tudo, tudo pra mim Aonde você, este velho estarei Esperando que seja, esperando também E saiba que sim, eu sou seu amigo Pra sempre amigo, eu sou feliz Aonde você, este velho estarei Aonde você, este velho estarei Aonde você, este velho estarei